Acabou, acabou, acabou caralho, acabou o verão, acabou o verão, acabou o verão, acabou o verão, meu Deus do céu, acabou o verão, acabou, acabou, não tem mais verão não, o calor segue, mas acabou o verão, ou seja, daqui pra frente são seis meses de só alegria, né, que a temperatura vai óbvio, né, e como de costume, nós temos um top, pera, um top 12, né, como temos seis empresas parceiras, vamos de top 12, então são top 12 perfumes contratipos para o outono, fragrâncias que trazem aquele ar de conforto, um pouco de elegância, uma coisa um pouquinho mais ambarada aqui, uma madeirinha lá mais ali, um especiadinho mais aqui, que é pra celebrar essa época romântica, né, do ano, afinal de contas, e dos namorados, dos namorados, tá ali no outono, tá ali no outono, né, enfim, vamos rodar a vinheta, vinheta nova, na nova temporada e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers, então você precisa conhecer a Lecine, Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais, se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá, adquirir um decante, ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né, e tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho, e a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Chegou o outono, hora de tirar o pó daquele perfume mais docinho, aquele perfume um pouco mais potente, aquela fragrância um pouco mais ambarada, espiciada, madeirada, etc, ali que tava guardada, porque não tava dando pra usar no calor, né, hora de tirar aquelas leves bombas do armário, né. Eu selecionei 12 fragrâncias, são dois perfumes de cada uma das empresas que eu tenho parceria, e você pode votar nos favoritos de vocês, né, entra aí no link que eu deixei fixado no primeiro comentário do vídeo, tem também na descrição do vídeo, vai aparecer em tudo quanto é lugar, fiquem espertos, tem na comunidade do Instagram do meu canal, que é de graça o acesso, se vocês têm informações, é, um punhadinho ali de informações, às vezes de bastidores, né, eu vou postar lá no grupo do Facebook também, Perfumófilos, entra lá, que tem lá pra vocês votarem, tem no meu canal do WhatsApp para membros, aqui você vai ter que assinar, né, mas vale a pena, viu, e tem também nos stories do Instagram, então tem bastante lugar aí pra vocês votarem, pra vocês verem o link, o resultado da votação vai demorar um pouco mais, vai ser daqui mais ou menos uns 20 dias, mas teremos aí o resultado da enquete, tá certo? Enfim, vamos começar. Começando com a asa, né, letra A, asa, primeira, vou entrar aqui, então, vai ser o Caliente Absolue, que é contratipo do Absolue Aphrodisiac da Initio Parfums, um perfume de Initio que eu tenho aqui, e que eu vou chutar que eles fizeram depois que eu mandei a amostra lá pra eles, depois que eu falei pra eles conhecerem, né, o danadinho, olha a cor do frasco aqui, é bem, bem ambarada, né, porque o líquido é bem escuro. Uma fragrância com baunilha e bastante musk, bastante notas animálicas no fundo, não que ele vai ter, bom, ele tem um arzinho ali da sujeira na base, mas nada que seja extremamente desafiador, mas é uma fragrância com baunilha que não é tão doce assim, tem cremosidade, é um perfume um pouco mais sério, mais maduro, mas no final das contas é uma fragrância abaunilhada. Performance muito boa, inclusive, é o próximo perfume da asa a ser resenhado, aqui no canal, inclusive, tá? Mas é uma fragrância que vai fantástica em contos românticos e baladas, ele traz esse ar mais sexy, sedutor, meio safado, então se você tá procurando isso, o Caliente Absolut é uma ótima opção. Tem também o Lume Up, contratipo do Prada Lume Intense, que foi descontinuado, né? Esse danadinho aqui foi um dos responsáveis pela temática dessa temporada, né? São os perfumes com íris, fragrâncias um pouco mais sexys também, perfumes para encontros românticos e perfumes mais elegantes, tudo isso vai ser abordado nos próximos três meses ali do nosso outono. Lume Up é uma fragrância que traz a íris como protagonista, aquela íris bem tradicional, atalcada, cheiro de estojo de maquiagem, com leve nuances especiais e uma base amadeirada um pouco mais proeminente. Quando você vai comparar, por exemplo, com o Dior Lume Intense, ele é um pouquinho mais amadeirado, um perfume que entrega um pouco mais de masculinidade, por assim dizer, né? O Dior Lume Intense, há quem diga que ele chega a ser compartilhável, né? O Prada Lume, não. O Prada Lume Intense já não é uma fragrância que vai muito pra esse caminho. É uma íris um pouco mais masculinizada, por assim dizer. É, roubagem, né? Enfim, muito gostoso, bastante elegante, sofisticado, um perfume que traz esse ar de maturidade e coisa um pouco mais polida, assim, né? Sem etarismo, por favor. Se você tá procurando uma fragrância com íris, Lume Up é uma excelente opção. Entrando nos perfumes da J.A. Essence, temos o Fabulous Charm, que é contratipo do Coromandel, da Chanel, né? Que é da linha de nicho. Um perfume que eu não fiz a resenha dele ainda, porém, né? Fiz o unboxing, primeiras impressões, não faz muito tempo. E o unboxing dele é difícil porque ele tá bem preso aqui na caixa, né? O Fabulous Charm é uma fragrância encantadora, né? Fabulosa. Não é algo que o Luis Fabiano utilizaria, mas é um perfume bem amadeirado, com bastante foco no patchouli. Se você nunca sentiu um patchouli bem puxado pro lado amadeirado, o Fabulous Charm é uma excelente opção. É um perfume que traz bastante disso, e ele não despe completamente as outras nuances. Você ainda consegue sentir aquele aspecto herbal, você ainda consegue sentir aquele cheiro de chuva e o toque terroso. Mas isso vem acompanhado de uma surpreendente nota de chocolate branco, que, curiosamente, não adoça o perfume. Não adoça o perfume! Eu nunca imaginei algo assim. Mas não adoça o perfume, né? E notas ambaradas e outras madeiras. Ele tem uma pegada bastante parecida com o Sandalo. É um perfume bem amadeirado, um amadeirado envelhecido, com uma performance também bem legal. Uma fragrância que fixa muito, mas não é o forte em projeção. Ele é bem naquela pegada meio característica de fragrâncias elegantes, né? Projeção média, fixação alta. Se você tá procurando isso, o Fabulous Charm é uma excelente opção. Tem também o Mister, contratipo do Enigma Puromi Parfum Cologne de Roja Dove. O danadinho que eu tenho aqui, inclusive. É a minha mais recente compra do universo da perfumaria de nicho. Mister é um pupurri, uma amálgama, uma combinação de quase tudo que dá certo na perfumaria em uma fragrância só. Ele é abalnilhado, ele tem um aspecto levemente doce, um pouco medicinal. Tem bastante heliotrópole, tem essa vibe floral por causa dessa nota. Ele é alcoólico também. Tem, se não me engano, whisky ou rum ou bourbon, alguma coisa. Tem uma bebida alcoólica aqui que eu não consigo diferenciar. Eu não sou sommelier de bebidas alcoólicas. Eu estou clean já faz mais de um ano, né? Mas está presente aqui também. Ele é bem amadeirado, é um pouco sumaçado, ele é especiado. E o único defeito, por assim dizer, do Enigma Puromi, que é um aspecto um pouco mais omiscarado, que dá aquela sensação de pele suada, não é tão presente aqui no Mister. Acaba sendo mais agradável, né? O perfume, no final das contas. Fantástico para ser utilizado como uma assinatura durante o outono. Ele embarca muito bem nisso. Aquela coisa de você sentado ali numa poltrona, desfrutando do livro e da sua própria companhia. É uma fragrância que traz um pouco disso daí, na minha opinião, né? É um perfume sobra, elegante, mas que traz um leve ar descontraído. É como se fosse um rapaz mais maduro, de fato, que tem uma noção de não se comportar feito um palhaço 100% do tempo, que nem eu, né? Eu não sou uma pessoa tão palhaça assim, fora das câmeras. Mas, se você está procurando o perfume que traz tudo isso daí também, o Mister é uma excelente opção. Indo agora na Tera Cosmetics, temos o Royal, que é a versão Del Colônia do Lyon, que é a contratipo do Leighton, da Parfums de Marley. Não errei de novo, hein? Eu até pensei, e havia separado na lista, falar do Lyon, né? Mas eu falei, quer saber? Vamos trazer o Royal, para ter uma versão mais acessível, né? Do perfume. Royal, que é uma das Del Colônias, oferece uma experiência bem próxima do Leighton, mas muito mais barato. Aqui é um pouquinho mais aromático e frutado na saída, e ele é um pouquinho mais leve. Não tem toda aquela densidade e corpo que o Lyon e o Leighton oferecem. Você até tem um pouco mais de versatilidade para utilizá-lo, por exemplo, numa primavera, mas é um perfume que acaba sendo fantástico para ser usado como uma assinatura durante o outono. Ele traz muito bem isso. Ele não é doce e forte de forma exagerada para essa época do ano, para você ter que abrir mão do uso dele em outras situações, em que o Lyon não seria adequado. O Royal é muito gostoso, uma fragrância com bastante agradabilidade, fantástico para encontros românticos e até mesmo no ambiente de trabalho. Fixa bem, projeta bem, apesar de ele ser mais leve, ele ainda é um perfume com performance excelente, especialmente para proposta e pelo preço que é cobrado. Se é isso que você está procurando, Royal, excelente opção. Tem também o VINCE, contra o tipo do Reflection Man de Amuage. Eu até pensei em colocá-lo mais para frente no ano e falar dele na primavera, mas o VINCE também é um perfume bem na cara do outono. É um floral branco bem mais masculino, limpo, fresco, com algumas doenças especiadas, lavanda também, só que ele tem essa base um pouco mais puxada para baunilha, tem um aspecto floral ali da Raiz Yorri, se eu não me engano, posso estar equivocado. É um perfume clean, fresco, leve, comportado. Aqui você tem uma vibe mais coroinha da igreja, eu diria, né? É um perfume bem branquinho, bem suavezinho, bem delicadinho, mas que traz elegância e sofisticação de qualquer forma, né? Serve quase como um perfume assinatura para o ano inteiro, exceto no verão, e traz essa vibe limpa. Fantástico para escritório, para ocasiões formais, ele é um perfume elegante, vai bem em encontro romântico, sensação, sem a, sem o, sem o rebeleixo, né? Aquele encontro romântico, assim, tipo, primeiro encontro, né? Onde você não vai com uma intenção lá, você não vai com más intenções, né? VINCE. Não estou falando que... é o ideal, tá? Não sigam meus conselhos, tá? Vamos por vocês, vamos por vocês, mas também não seja redpill, né? Então se você está procurando isso, vince, é uma excelente opção. Passando agora para o, para os perfumes da In The Box, temos o Nuit Noir, contratipo do Tom Ford Noir Extreme Parfum, um danado diferenciado, aqui, aqui já é safadeza, aqui já é sacanagem. Também é um perfume com aquela performance peculiar, projeção média, fixação muito alta, né? Ele gruda no osso mesmo, apesar de não ser uma fragrância que vai projetar demais. Bem exclusivo, ele tem uma pegada um pouco do CH Men Privé, da Carolina Herrera, mas muito mais safado, ele tem muito mais couro, né? É um perfume que o Marcelinho Carioca usaria, e aí o Vanderlei Luxemburgo ia sentir o cheiro e falar, safado, você é um safado, é por causa do perfume, né? Resgatando essa, quem não lembra, aí o Datena, o Datena, vai interferir ali para os caras não brigarem, o Neto também, enfim, né? O Neto Noir é um perfume focado em contros românticos um pouco mais lascivos, assim, ele tem cheiro meio de safadeza, de fato, tem uma pegadinha meio de Coca-Cola, com bastante couro, ele é bem especiado, mas ele tem uma certa doçura e cremosidade também, que terminam por arredondar a fragrância. É um perfume couro, é uma fragrância mais densa, mais pesada, e que traz ainda também, apesar dessa lascividade toda dele, um ar mais elegante, assim também, né? Então se é isso que você está procurando, o Neto Noir é uma excelente opção. Tem também o Malt Bottle, reformulado, contratipo do Amen Pure Malt, de Thierry Mugler, ou acho que é só Pure Malt mesmo, né? Aqui também segue sendo a versão com maior similaridade em relação à fragrância importada, porque o Pure Malt não é um perfume verdadeiramente baladeiro. O Pure Malt entrega algo um pouco mais puxado para o lado alcoólico, ambarado, bem mais amadeirado. Aqui você não sente tanto aquela nuance abaunilhada, né? O Pure Malt também não entrega tanto isso. É um perfume que foca um pouco mais nas frutas e no âmbar, além das notas amadeiradas. Mas ele é também um perfume com uma boa dose de doçura, mas mais maduro, focado também em encontros românticos, ocasiões um pouco mais divertidas também, mas com um pouco mais de seriedade, né? É um perfume ideal para um barzinho. Afinal de contas, trata-se de um perfume com essa coisa meio alcoólica, né? Então se você está procurando uma fragrância para usar no outono, que seja mais alcoólico, que seja um pouco mais sério também, o Malt Bottle é uma excelente opção. Da Nuancielo, eu trouxe o Shekna. Shekna que é contratipo do Oud for Glory ou Oud for Greatness. E agora? Oud for Greatness da Initio. Simples e eficiente. Açafrão e Oud. E é basicamente isso do começo ao fim. Quem não está muito acostumado com a nota de açafrão pode acabar achando um pouco esquisito e estranhando no começo, né? Porque o açafrão pode trazer para algumas pessoas uma nuance, uma vibe bem emborrachada, né? Não é o que eu sinto aqui pelo menos. O açafrão traz um aspecto meio de açúcar mascavo, um doce meio queimadinho ali, tostado, bem ardido, junto com o Oud, que é um Oud mais seco e amadeirado, mas esse Oud mais comercial, mais puxado para o lado de cá do globo, né? Mais ocidental, não tanto oriental. Mas ainda assim é um perfume que mergulha ali, traz um pouco do que é a perfumaria árabe de uma forma mais compreensível para o nosso público. Perfume que transborda muita elegância, bem sério, um perfume sem risadinha, inclusive, e que tem esse frasco maravilhoso que é a Lotus, né? Do Ayrton Senna. John Player Special, podia estar escrito aqui assim que ninguém ia reparar, né? Se você está procurando um perfume que traz essa vibe séria, susticada e elegante, bem amadeirado também, para você se sentir um verdadeiro shake, Shekna é uma excelente opção. Run to the Hills! Hills, contratipo do Dolce & Gabbana The One ou The Parfum. Esse é um danadinho que é sempre muito bem visto pelo público. A galera gosta bastante dele, eu particularmente não sou tão fã. Mas isso vem mais porque eu tinha uma expectativa muito grande com The One e ela acabou não sendo cumprida, né? O Hills é matador para encontro romântico, ele rivaliza ali com o Laika Boss, que é contratipo do Blunt Chanel. Tem gente que fala que o The One é melhor ainda do que o Blunt Chanel para um encontro. É um perfume bem suave, o forte dele não é a performance. Você corre até o risco de ter que reaplicar no meio do date ali, porque ele é bem suavezinho, fixando ali em torno das suas 5, 6 horas, com uma projeção bem intimista. Ele traz âmbar, tabaco, um tabaco um pouquinho mais seco, tem algumas pequenas nuances aromáticas, uma vibe mais verdinha ali, presente também no perfume, mas ele é uma fragrância aquecida, confortável, aconchegante e que de fato chama a pessoa para querer ficar mais pertinho de você e poder sentir absolutamente tudo. Se você está procurando algo que seja fantástico para encontros românticos, mas que serve também como um quebra galho, como uma assinatura durante essa época do ano e não liga para a performance, o Rios é uma excelente opção. Agora com a Valentino Viegas temos o Dark Shelby, contratipo do Interlude Black Iris de Amuage. Danadinho diferenciado. Esse é um perfume que não tem referência no mercado, não existe nada parecido com ele por aí. Dark Shelby, ele traz baunilha, raiz de horriz. A raiz de horriz aqui dá um aspecto meio amanteigado para o perfume, ele traz uma sensação serosa, mas densa e bem encorpada. Não tem cheiro de talco ou de pó de maquiagem, não é atalcado, mas ela traz essa brilhosidade, esse acabamento para o perfume, com essa baunilha meio puxada para um lado especiado, com Coca-Cola e várias outras especiarias. Um perfume bem ardido, super incensado também, um incensado mais dark, além de notas amadeiradas mais envelhecidas. É uma fragrância bem complexa, que traz inúmeras nuances e que ele também é bem próximo daquilo que a gente tem de perfumaria genuinamente árabe. A Moage é árabe e faz perfume bem árabe e não está nem aí se o Ocidente não vai gostar ou não. Mas, alguns destemidos gostam. Então, se você está procurando algo nessa pegada, bem elegante, diferenciado, com uma boa performance, Dark Shelby é uma excelente opção. E para finalizar, o Jazz Master, que é a contratipo do Jazz Club da Maison Margiela. O Jazz Master é a epítome do que é outono na perfumaria. Apesar de ser uma fragrância com um leve toque desafiador ali, porque aparece um fundinho amiscarado, meio pele suada, tudo nele é bastante agradável. Ele também, assim como o Mister da JA, faz um compilado de Greatest Hits de vários perfumes que fazem muito sucesso. Você tem uma fragrância aqui que puxa para um lado abaunilhado, doce, com nuances alcoólicas, de uísque, no caso. Tem um aspecto levemente esfumaçado, tem tabaco também um pouquinho frutado e uma base mais amadeirada, seca, que não oferece nenhum tipo de desafio. Performance muito alta, altíssimo teor de agradabilidade, com uma dose pequena de desafio para quem quer experimentar algo um pouco mais diferenciado. se você está procurando perfume doce, baladeiro, para usar de uma forma mais descontraída e diferenciada, o Jazzmaster é uma excelente opção. Tá certo? E é isso, esses foram os perfumes para o outono, que, aliás, as 12 fragrâncias para o outono, que eu trouxe aqui para vocês conhecerem e entenderem um pouco mais, né, o que são fragrâncias outonais. Tem a votação aí para vocês também escolherem os 10 ou 12, quem sabe, ou até 15 perfumes do outono ali de agora, né, e daqui uns 20 dias, mais ou menos, aí a gente tem o resultado. Tá certo? E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção dele, tem planos a partir de 2,99 que oferecem um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade, não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Beijo a todos, fiquem com Deus e tchau!